. 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 Não, eu tenho uns potes lá em casa de beber água, está com sede? Vai lá, foreb. O foreb? E respeito, rapaz, que negócio foreb? Sayonara, arigatou. Como é, homem? Estava visto, baby? Se eu sou baby, não, já sou velho, tenho mais de 50 anos. Arigatou, sayonara. Sayonara, arigatou. Macaco na cara. Macaco não senhor, aqui não tem macaco não senhor. Tem não. Vai lá? Senhor? Blitz, blitz. Blitz? Homem, às vezes eles fazem blitz lá para o lado da rua, mas aqui no sítio nunca tem gente para cá não. Good name. Name? What is my street? I love you. Será que esse som não está dizendo, meu Deus do céu? Hello? 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 Blitz, hello? Gelo? Gelo não senhor, o teu também não. Hello? What is forever? Homem, o senhor deu licença, eu não estou entendendo é nada. É o quê? Forever. Forever. What? Forever. A minha nossa senhora do céu. Agora lasca, o que o senhor está dizendo? Estava visto, baby? Estava visto, baby? Thank you. Onde é o senhor Juarez? Doutor, eu vim aqui, doutor, porque esse homem está bebendo demais, doutor. Eu vim aqui para o senhor passar um remédio para ele. Bebendo de marroquejo, quem bebe demais é você, Juarez, aqui. Isso é de família, tem pessoas alcoólogas. Homem vai nas conversas de Juarez, não. Então, o que foi que aconteceu com esse homem? Qual o motivo dessa bebedeira? Doutor, ele arrumou a mulher, a mulher deixou ele. Sim. Ele arrumou a segunda mulher, aí foi lá, um primo dele carregou a mulher dele. Um primo veio do interior e levou a mulher dele. Ele arrumou a terceira mulher, doutor. Aí veio um cunhado dele, só imaginei, veio um cunhado dele que carregou a mulher dele também. Sim. Três mulheres. Três mulheres. Ele disse, agora eu quero ver ele rachifar. Ele foi numa serraria. Sim. Mandou fazer uma mulher de madeira, a coisa mais linda do mundo, doutor. Eu só acredito que ele saiu para trabalhar. Quando chegou o cupim estava comendo a mulher dele. Eita, lá vem aquele bonitão. Parece que ele está trazendo alguma coisa nas mãos. O que será? Olha que eu trouxe para você aí, com todo amor e carinho. Opa, obrigado, viu? De nada. Levar lá para dentro. É tão fofo esse bicho. Olha, Jarei. Nossa vizinha vai deixar, fazer um suco para nós chumar. Caju, Creuza? Foi. Ou um suquinho é bom, faça mesmo. Suquinho de caju é bom. Nossa vizinha que trouxe. Sua vizinha, essa sua vizinha é gente boa mesmo. É demais. Bota aí, Creuza. E a bicha é bonita, viu? Bonita? É. O que é que eu tenho a ver, Creuza? Não quero outra mulher não, Creuza. Só quero você, só tenho e para você. Não tenho nada a ver com outra mulher bonita não. Bicha é bonita toda. Ah, ainda bem. Ora vizinha, coitada, achar que foi a vizinha. Foi o gatão mesmo que trouxe para mim. Ai, que delícia. Gostoso igual a ele. Menina, quem será essa vizinha? Tão bonita que Creuza falou. Não é uma vizinha bonita aqui perto de casa não. Ei, Juarez. Que foi? Cabeça baixa? Rapaz, estou preocupado. Que foi, irmão? Rapaz, Creuza não menstruou esse mês não. Será que é normal? Se não for normal, é cesário. Opa. Opa. Me dê um quinto de raça aí para eu levar para os meus patos que estão lá morrendo de fome? Ô, senhor. Só vende se eu trouxer os patos para ver se está morrendo de fome. Ô, cabo abusado. Opa. 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 Me dê um quinto de mim para eu levar para os meus jumentos que estão lá morrendo de fome? Ô, meu senhor. Eu já disse que é só vende se o senhor trouxer os jumentos. Vai que o bichinho esteja fraco. Você leva o mi aqui e quebra os dentes do bichinho e vai dizer que foi o meu mi. Deixe que eu lhe pego. Dá para pensar que vai me enganar. Opa. Diga aí o que o senhor quer. Olha aí o que eu quero. Merda. Agora o senhor já sabe o que eu quero. Dois rolos de papel higiene.